Fala galera, tudo bem? Rafael da Yoshida Click. Bom, hoje eu vou mostrar como avançar ou retornar uma data ou um ano em específico. No caso aqui a gente vai mostrar com um ano, tá? Como que a gente faz para avançar ou retornar no botão, tá bom? A seleção no botão. Foi uma pergunta feita aí, eu acho que pode ser dúvidas de mais gente, tudo bem? Então vamos lá. Primeiro, o que a gente tem que fazer é criar dois botões, né? Então vamos criar os dois botões aqui, gráfico de botão, um botão e dois botões. Esse gráfico aqui vai avançar e retroceder ano, então a gente vai ter que adicionar uma ação a ele. Qual vai ser a ação que ele vai estar sendo adicionado? Bom, o rótulo da nova ação vai ser voltar. Vou botar, mudando aqui também o rótulo do gráfico, vai ser voltar. E, bom, ele vai retornar e retroceder ano, então a ação dele vai ser selecionar um campo, né? Vamos selecionar. Selecionar valores em um campo. O campo que ele vai selecionar vai ser o ano. E o valor que ele vai selecionar vai depender da data máxima desse ano, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, max fiscal year. Nesse caso aqui ele vai retroceder, menos um. Então ele vai retroceder um ano selecionado. Ok? No outro botão a gente vai fazer a mesma coisa. Então eu vou copiar aqui. A diferença é que ele vai avançar um ano. Então vai ser mais um. Tudo bem? E aqui a gente muda o rótulo dele também. Então o rótulo dele vai ser avançar. Desse jeito, tá pronto. Você tem a sua seleção. Esse aqui é o seu ano fiscal, né? No caso aqui eu vou começar a partir do ano máximo, supondo que todos os gráficos estejam direcionados para o ano de 2017. Então para mim retroceder, né? Eu vou clicar aqui na setinha voltar. Ele foi para o ano 2016. Se eu retroceder mais um, ele vai para 2015. E 2015 é o último ano, né? Não tem mais aqui. Então se eu clicar em voltar, ele tira a seleção porque antes de 2015 não existe mais nada. Tudo bem? Aí ele quebra a seleção porque ele vai tentar selecionar 2014 e não existe. Aí como isso não existe, ele quebra a seleção, tá? E o para frente, mesma coisa. A gente está em 2015. Ele vai pegar o ano máximo e adicionar um. Então você aperta aqui para frente, ó. 2016, 2017, tá bom? Você pode fazer isso tanto para ano, quanto para data, quanto para valores na dimensão, né? Região, se você tem algum código de região, se você tem algum código de região, se você tem palavras, né? Que você classifica em ordem alfabética e que ir para frente ou para trás, também resolve, tá? Aí você ranqueia e faz com que o resultado retorne a essa palavra, na função. Tudo bem? Na função do botão. A dica de hoje foi essa, pessoal. Foi uma dica simples, mas espero ter ajudado. E qualquer dúvida, só chamar. Desejo a todos vocês muito sucesso. Até o próximo vídeo. Valeu!